Lugar de Alemão na Alemanha, porra Isso aqui é DJ Itális pra caralho É o duelo da Rihanna e comigo Ninguém se mete, o baile tá pegando fogo Parecendo faroeste Uma de costa pra outra Anda sem olhar pra trás Quando DJ Itális der o tiro Eu quero ver quem dança mais Eu quero ver quem quebra mais Eu quero ver quem desce mais, mais Mas eu quero ver quem dança mais Eu quero ver quem quebra mais Eu quero ver quem desce mais, mais, mais Se uma faz o quadradinho A outra faz, se uma quebra de ladinho A outra faz, se desce devagarinho Eu quero ver quem dança mais Eu quero ver quem quebra mais Eu quero ver quem desce mais, mais, mais O crime extinto, a novinha olhando uma pra outra Tá chegando no funk, novo desafio pra essa garota Uma de costa pra outra Anda sem olhar pra trás Quando DJ Itális der o tiro Eu quero ver quem dança mais Eu quero ver quem quebra mais Eu quero ver quem desce mais, mais, mais Se uma faz, se uma faz o quadradinho A outra faz, se uma quebra de ladinho A outra faz, se desce devagarinho A outra faz Eu quero ver quem dança mais Eu quero ver quem quebra mais Eu quero ver quem desce mais, mais Mas eu quero ver quem dança mais Eu quero ver quem quebra mais Eu quero ver quem dança mais, mais, mais É o duelo da Rihanna e comigo Ninguém se mete, o body tá pegando fogo Parecendo o faroeste Uma de costa pra outra Anda sem olhar pra trás Quando DJ Itális der o tiro Eu quero ver quem dança mais Eu quero ver quem quebra mais Eu quero ver quem desce mais, mais, mais Mas eu quero ver quem dança mais Eu quero ver quem quebra mais Eu quero ver quem desce mais, mais, mais Se uma faz o quadradinho A outra faz, se uma quebra de ladinho A outra faz, se desce devagarinho A outra faz Eu quero ver quem dança mais Eu quero ver quem quebra mais Eu quero ver quem desce mais, mais, mais Mas eu quero ver quem dança mais Eu quero ver quem quebra mais Eu quero ver quem desce mais, mais, mais Sempre me sentou a novinha Olhando uma pra outra Tá chegando no funk Novo desafio pra essa garota Uma de costa pra outra Anda sem olhar pra trás Quando o DJ der o tiro Eu quero ver quem dança mais Eu quero ver quem quebra mais Eu quero ver quem desce mais, mais, mais Mas eu quero ver quem dança mais Eu quero ver quem quebra mais Eu quero ver quem desce mais, mais, mais Mas, se uma faz o quadradinho, a outra faz Se uma quebra de ladinho, a outra faz Se desce devagarinho, a outra faz Eu quero ver quem dança mais, eu quero ver quem quebra mais Eu quero ver quem dança mais, mas, mas Eu quero ver quem dança mais, eu quero ver quem quebra mais Eu quero ver quem dança mais, mas, mas